Fala pessoal, vamos dar uma olhada no Bitcoin e mercados, a gente vai passar juntos os principais tempos gráficos aqui para o Bitcoin, a gente vai olhar também a SP500 e o índex do dólar que bateu aqui a marca da região de dezembro de 2016, pessoal. Eu vou comentar para vocês aqui mais nesse vídeo qual que vai ser a minha estratégia aqui relacionada ao índex do dólar. Também a gente vai passar aqui os principais indicadores de sentimento e níveis de liquidação aqui do Highblock Capital. Então, bora lá! Então, vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. Não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você acompanha o canal há mais tempo e gosta dos conteúdos. Participe aqui também do grupo Telegram, são mais de 10.400 membros aqui no grupo e também tem aqui o Orca Sinais, muito bacana que a gente possa sempre analisar notícias importantes no mercado. Estou participando com o Daniel e aqui o Jonas, que tem bastante experiência no mercado. Então, participe nesses grupos que com certeza você vai estar por dentro do que está acontecendo. Também tem o meu canal de alertas também que vocês podem participar. Beleza, galera? Então, vamos começar aqui olhando o Bitcoin no semanal, que eu acho que é importante. A gente pode olhar o mensal aqui também, mas galera, o que é importante é ficar de olho aqui, que eu vim comentando com vocês aqui sobre a RSI, que está aí. A gente está, então, fazendo esse triângulo aqui para a RSI, a região de resistência que a gente não consegue romper. E tem uma região de suporte também que eu considero importante. Então, fiquem de olho aqui no RSI, é importante. Inclusive, eu coloquei aqui um alerta nessa linha de baixo aqui com o toque, que se o Bitcoin tocar nessa região aqui de acordo com os cálculos que eu fiz com outro indicador, isso aqui daria na casa aqui próximo dos 34 mil dólares. Até puxar aqui o indicador que eu estou usando, tem aqui um indicador que ele calcula para você aqui que é o RSI, que é o RSI do porquinho, que é esse aqui, tá? Então, você pode botar esse aqui, você pode botar aqui nesse indicador a região que seria aqui mais ou menos, seria essa região aqui dos 38 no RSI, tá? Então, você pode calcular aqui, por exemplo, mostrar aqui a posição aqui, ó, aqui 38, levaria o preço aqui para o Bitcoin na casa dos 34 mil dólares, tá, pessoal? Está aqui 34 mil dólares mostrando aqui esse indicador. Então, seria uma região que eu considero um suporte importante para o Bitcoin, obviamente, fechamento semanal, tá, galera? Então, a gente pode sim dar bliscadas aí mais para baixo e eu estou acreditando cada vez mais que isso é mais provável de acontecer aí, tá? Assim, realmente a gente tem chance grande aí de ter um momento de capitulação grande aí do pessoal que está posicionado em longs aí, tá? Que é bastante no momento. Então, mais a região aí, fechamento do semanal seria importante, na minha opinião, o Bitcoin segurar no RSI aí, né? A gente mantém esse suporte aqui no RSI, a gente tem chance de romper esse RSI para cima aqui, tá? E com o volume decaindo aqui, pessoal, esse RSI fazendo isso aqui, ó, tá? A gente tem chance, sim, do Bitcoin ainda acabar estourando para cima aqui, a gente tem essa pernada aqui ainda para o Bitcoin, tá bom? Eu sei que pode parecer aqui bastante loucura falar isso, tá, galera? Mas não duvidem aqui, o RSI é bem importante a gente acompanhar isso aqui, acho que a gente pode ter, sim, surpresa para o Bitcoin, tá? Mas antes aí do dia 4 de maio, né? 3, 4 de maio, tem que ver quando é que vai ser a reunião do FED aí, eu vou avisar para vocês no Telegram aqui, tá? Então, vou até marcar uma live para a gente acompanhar juntos aí, né? Um momento com bastante volatilidade para o mercado. No momento, a gente está não movendo muito, tá? Por isso que estou fazendo aqui, subindo menos análise aqui para o YouTube, porque não tem muito o que falar, pessoal, tá? Antes do dia 3, dia 4, a gente vai ter que ficar aqui aguardando aqui o mercado aí, né? Tomar uma decisão, tá? A gente vai ter que reagir ao gráfico aí, né? E o que eu estou fazendo aqui agora, pessoal, realmente é tentando, né? Posicionando ordens aqui abaixo, tá? Até a região dos 34 aí para tentar acumular Bitcoin, para a gente poder, de repente, com uma possível capitulação aí, né? Um volume entrando, a gente tem uma chance de romper esse RSI para cima aqui no semanal, tá bom? É isso que eu estou acreditando aqui por enquanto, tá bom? Mas tem outros pontos importantes que eu vou comentar para vocês aqui mais diante aqui no vídeo também, tá? Principalmente relacionado ao índice do dólar, que a gente tem que ficar muito atento aí, realmente pode desvendar esse mistério para a gente aí, se a gente vai realmente buscar lá, testar os 20 mil dólares para o Bitcoin, ou se a gente vai, então, subir e passar dos 70, tá? 69 mil dólares, que foi o topo anterior, tá, galera? Então, voltando aqui, vamos passar aqui no diário, né? O diário é bom a gente lembrar que a gente está aqui nessa... A gente rompeu essa bandeirinha aqui para baixo, tá bom? É o rompimento aqui, pessoal, sem muito volume aqui, na minha opinião, tá? O volume até é ok, assim, mas não um volume absurdo aqui. Agora aqui, a gente retestou essa parte de cima aqui dessa bandeira, né? Geralmente, quando a gente faz um rompimento, né? Até pode considerar esse volume aqui, tá? A gente pode até considerar ele sim, tá ok no diário aqui. A gente fez um rompimento aqui, a gente fazia um reteste aqui dessa região para continuar caindo, tá? Isso aqui seria o trade, na verdade, aqui, né? Um short aqui perfeito, né, pessoal? Até eu comentei para vocês na última análise que o ideal é a gente... Uma subida do preço aí, a gente liquidando o pessoal que está em short, né? A gente buscar uma operação de short. Eu acabei fechando ontem a operação, saí fora da operação. O mercado está muito indeciso ali, pessoal. Realmente não consegui tirar uma conclusão. Acabei entrando na operação de short, saí, tá? Enfim, ontem foi um pouquinho conturbado aí, tá? Deveria até não ter saído, porque o Bitcoin deu até uma... Agora aqui deu uma corrigida. Mas aqui, pessoal, tá? O semanal, o diário aqui é importante, na minha opinião, tá? A gente não perder essas regiões aqui dos 37 mil dólares, tá, galera? Senão fica complicado aqui. Eu até diria que essa região aqui dos 37 mil dólares seria importante o Bitcoin segurar no diário, tá bom? Mas a gente já perdeu aqui essa bandeira, tá? Então a gente está, tecnicamente, aqui, tem chance grande de Bitcoin aí continuar aqui fazendo com que essa bandeira está propondo aqui para a gente que levaria o preço na casa dos 14 mil dólares, tá? Eu não acredito muito nisso por enquanto, tá? Mas é o que a análise técnica mostra para a gente aqui agora, tá bom, galera? Então, para mim, aqui, 37 mil dólares no diário é importante segurar essas regiões aqui, tá? A gente pode até colocar aqui no RSI tem essa região aqui dos 37. Tem um certo suporte aqui que a gente pode segurar, tá bom? Também acompanha essa linhazinha aqui, tá? Estou traçando essa linhazinha aqui. A gente pode ver melhor que tem uma cunhazinha aqui no 4 horas, tá? Uma cunhazinha no 4 horas, numa hora a gente pode ver que tem uma cunha aqui importante para o Bitcoin. Até eu vou botar essa linha aqui vermelha, tá? Eu vou até botar ela de vermelha para a gente poder acompanhar nos próximos vídeos. Vou deixar aqui não pontilhada. Então, essa cunhazinha aqui é importante de acompanhar para o Bitcoin, tá, galera? A gente poderia aqui, assim, ainda testar regiões mais abaixo, na minha opinião. Aqui a gente tem a região dos 37 mil dólares, que eu vou comentar para vocês que é a região que eu vou começar a acumular mais pesado aqui, tá, galera? Estou realmente interessado bastante nessa região aqui dos 37.500 até os 37 mil dólares. Acho que é bem importante, tá, galera? Mas conforme eu comentei para vocês no vídeo anterior, a gente tem uma linha aqui, essa linha amarela de baixo, deixa eu puxar até aqui o diário, se dá para a gente ver, que é uma linha importante aqui que a gente poderia testar, tá? Essa linha aqui amarela aqui, até vou deixar ela mais forte aqui, maior, para a gente poder ver. Aqui é importante. Essa linha amarela aqui a gente poderia biliscar essas regiões mais abaixo, que levaria, sim, o preço aqui para a casa dos 35 mil dólares, né? Então, para mim, pessoal, essa faixa dos 35 e 34 pode ser uma excelente oportunidade aí, tá? A gente dar uma capitulada aqui, estopar essa galera aí e pegar, fazer boas compras para o Bitcoin, é isso que eu estou apostando e tentando acumular aqui nessa região por enquanto, tá, galera? É a minha estratégia aqui no curto prazo para o Bitcoin é tentar me posicionar nessas regiões mais abaixo aqui dos 37.500 até os 34 aqui, vou estar me posicionando. Depois disso, se a gente perder realmente aqui, né, a coisa pode ficar complicada, a gente pode avaliar, destopar, né, e para isso eu vou também levar em consideração aqui como o mercado vai se comportar, o índice do dólar, né, para a gente ver se cai fora aqui realmente, né, mas realmente um stop seria interessante, na minha opinião, botar aqui abaixo dos 34, se a gente buscar muito aqui abaixo dos 33, 500, aqui a gente poderia avaliar, destopar aqui o mercado, tá? Mas tem o risco, sim, de a gente fazer as famosas violinadas aí, então você tem que avaliar para a sua estratégia o que vale a pena, pessoal, qual que é o risco que você quer ter aí, né, com o Bitcoin, tá bom? Então vamos passar aqui, eu já falei para vocês os principais tempos gráficos, eu vou passar aqui uma hora só para comentar então para vocês aqui, ó, quatro horas é melhor para a gente ver aqui, até puxar quatro horas. Ó, pessoal, se o Bitcoin aqui, na minha opinião, essas regiões aqui são regiões interessantes para a gente poder entrar aqui, na minha opinião, tá, com ordens de compra, regiões 37.500 até os 37 aqui, tá, acho que são regiões importantes aqui da gente ficar interessado em comprar, se a gente tiver boas liquidações e se o Bitcoin aqui romper, ó, romper essa região aqui dos, eu diria até essa região dos 41 aqui, tá, que eu falei para vocês, seria até o stop loss desse trade short, né? Então a gente romper essa região dos 41 aqui, galera, mantendo suporte nessa região aqui em cima, a gente pode sim avaliar aqui de entrar uma compra mais conservadora para o Bitcoin, tá? Para mim, se você quiser ser conservador, você vai comprar aqui acima dessa região aqui dos 41, tá, na minha opinião, se a gente conseguir manter um suporte acima dessa região aqui, tá bom? Se você quiser ser mais agressivo aqui, a gente compraria, né, nessas regiões aqui abaixo, que é o que eu estou fazendo aqui, pessoal, tá? Vou posicionar aqui nessas regiões e mais abaixo aqui, expondo o meu capital, né, que tem nas corretoras ali, que está boa parte dolarizado, para poder aproveitar aí, né, uma possível aí nova subida aí do Bitcoin, tá? Que eu, por enquanto, é o que eu estou acreditando, apesar aí das coisas, né, estarem aí bem cabulosas aí, complicadas devido aos pronunciamentos que a gente tem visto aí, né, do Fed e tudo que a gente tem falado aí nas últimas semanas aí, meses sobre o que está acontecendo, tá bom, galera? Vamos entrar aqui agora, então, só para mostrar para vocês aqui o ASP500, tá? Na verdade, antes, eu vou comentar para vocês aqui o indicador de sentimento, que deram uma piorada, tá, para o Bitcoin. A gente pode ver que voltou a subir aqui agora com o Long Short Ratio, na casa de 2.4 aqui, e com o período subindo também, tá, pessoal? Então, a gente está aqui, de certa forma, o mercado está querendo, o mercado todo está querendo comprar aqui, entrar em operação de long aqui nessas regiões, né, os retailers aqui, e para mim isso aqui vai dar, né, vai dar errado para eles com certeza, tá, pessoal? Então, a gente tem chance aqui, sim, do mercado aqui buscar regiões mais abaixo, aí próximo dos 37 mil dólares, pelo menos aí é o que eu estou aqui de olho para o Bitcoin, tá bom, pessoal? Antes disso, eu realmente não ficaria interessado em comprar, a não ser que a gente romper os 41 ali, conforme eu comentei com vocês, né, e o sentimento começar a melhorar, tá? Daí sim eu vou estar me expondo aí, né, em Bitcoin, enfim, para a gente, tipo, retestar a região ali acima dos 45 mil dólares, beleza, galera? A gente está aí também, a gente pode olhar aqui também no agregado do Open Interest aqui também, a gente está, de certa forma aí, né, bastante elevado aqui também, tá, galera? Então, eu acho que é importante, a gente tem sim a oportunidade de Bitcoin fazer, dar uma criptocapitulada aí, resetar, né, um pouco o mercado, a gente está com a dominância também ainda baixa, apesar de estar subindo um pouco, então, para mim, o mercado poderia dar mais essa queda aí para a gente poder, né, dar uma liquidada, estopar essa galera aí, né, fazer o pessoal vender a Bitcoin aí no pior, na pior região, para aí sim o mercado entrar um volume forte e a gente ter essa reversão, tá? O que eu quero ver para o Bitcoin aqui, conforme eu comentei para vocês, entrar volume aí, né, a gente tem um volume forte entrando, como a gente viu aqui nessas regiões aqui, está bem mais forte, para a gente poder ver uma possível reversão aí do preço, tá, galera? Mas eu não acredito que isso vai acontecer antes do dia 3, 4 de maio aí na reunião do FED, tá? Que vai ser uma reunião que, com certeza, vai ter bastante volatilidade, eu vou estar aqui com vocês, provavelmente, ao vivo aí acompanhando, porque eu vou assistir ao vivo a reunião e vou estar aqui também com vocês, né, comentando o que eu achar aqui que é importante, tá, pessoal? Comentando aqui agora, só para a gente fechar para o Bitcoin, antes de entrar aqui no índice do dólar e SP500, vamos comentar aqui do High Block Capital, ó, só para mostrar para vocês que, na verdade, a gente tem liquidação para ambos os lados aqui, tá? Então, o mercado está bem indeciso aqui, né? Na verdade, a gente tem aqui, ó, até a região aqui dos 34 mil dólares aqui, a gente tem, ó, 34 mil e 200, não, 33 mil e 900 aqui a gente tem, né? Quase 34 mil dólares, a gente tem liquidação aqui para os longs, tá, pessoal? Então, para mim, pode ser uma oportunidade junto ali, que eu falei para vocês, relacionado com o RSI no semanal. Então, 34 mil dólares poderia ser um possível fundo aí para o Bitcoin, tá? Acho que é uma região que a gente, inclusive, tem um volume forte ali no VPVR, então é uma região que eu estou bem interessado aí, né, em acumular, né? Está abrindo aqui, querendo abrir algumas regiões de liquidação, até acabou de pitar aqui, apareceu um ponto aqui abaixo, tá? Mas, por enquanto, estou considerando os 34 mil dólares como um possível fundo aí para o Bitcoin, tá? Ninguém pode, obviamente, dizer que isso aqui vai ser o fundo, tá, galera? Mas a gente pode ver que esse indicador aqui, ele funciona muito bem aí, tá? Olhando o histórico, vai, geralmente, o preço vai buscar essas liquidações aí para a gente poder continuar aí, né, uma possível tendência aí no Bitcoin semanal, né, e mensal, tá bom, galera? Então, isso que eu estou de olho aqui agora, mas também a gente tem aqui, está muito parelho, tá? Então, a gente tem liquidação acima até a região aqui dos 45 mil dólares, a gente tem também liquidação. Então, está no meio do caminho aqui, né? A gente tem praticamente aqui, ó, um potencial de subida aqui de 17%, quanto uma descida aqui, praticamente, né, 11%, tá, pessoal? Então, me parece aqui, por enquanto, que o Bitcoin poderia buscar pelo menos aí a região dos 37 até os 34 antes de continuar aí, né, subindo, tá, pessoal? É o que eu estou acreditando aqui agora. No curto prazo, que também está bem parelho, tá? Então, aqui na Binance, no curto prazo, a gente pode ver que o Delta está praticamente igual. Então, não tem muita novidade aqui, mostrando que tem aqui para os longs, aqui tem bastante, tem um pool de liquidação forte até a região dos 37 mil dólares, tá bom? Então, é isso que eu estou aqui de olho, tá, por enquanto, aqui como oportunidade de compra para o Bitcoin. Se der essa oportunidade, eu com certeza vou aproveitar, tá? Só tem que cuidar realmente para o Bitcoin não dar a beliscada aqui em cima, ó, pessoal. A gente tem bastante liquidação aqui nessas regiões aqui em cima dos 41, 500, ó. O Bitcoin dá essa beliscada, fechar esses shorts aqui, ó, tá, e continuar caindo. Então, é importante vocês cuidarem que se a gente romper para cima aqui, pegar essa liquidez aqui acima, a gente tem que fazer um suporte nessa região aqui próximo dos 41 mil dólares, tá? Se não tiver um suporte, tome cuidado para não ser aí, não acabar comprando no pior momento aí, tá? Então, fique atento aí para fechamento de candle aí, é muito importante manter o suporte acima das regiões 41, tá bom? Então, pessoal, vamos olhar aqui então a SP500 e o índice do dólar para fechar. Eu vou mostrar para vocês a minha estratégia aqui do índice do dólar, que eu estou de olho aqui, tá? Primeiro a SP500, na verdade, não tem muita novidade para vocês, tá? Eu estou de olho aqui nessa cunha. Eu fiz para vocês a última análise, eu mostrei aqui que eu estava de olho, né? Para mim, a SP500 pode sim, grande chance de testar essa linha aqui de baixo, a linha amarela que eu mostrei para vocês aí no último vídeo, que linha é essa aí, que é uma linha bastante histórica aí para a SP500. E estou de olho aqui nas divergências aqui do RSI, tá, pessoal? Acompanhe as divergências aqui do RSI, que são bem importantes. Por enquanto aqui, nem no semanal, nem no diário, a gente tem uma divergência interessante aqui, tá? Para SP500, tá bom? Então, assim que eu encontrar alguma coisa aqui, com certeza eu vou avisar vocês aí, pelo menos do grupo Telegram, então participem, tá bom? Então, vamos puxar aqui o índice do dólar que eu quero comentar para vocês aqui, né? A gente buscou aqui a região exatamente, pessoal, só desenha essa linha amarela, quem acompanha o meu vídeo aqui da análise do índice do dólar, né? Eu desenhei essa linha laranja aqui em cima, tá? E, peraí que a minha internet acabou caindo aqui, acho que agora voltou. Então, a gente viu essa linha amarela aqui, até puxar o gráfico semanal, eu mostrei para vocês que essa linha amarela aqui, ó, é os fundos aqui topos nessas regiões aqui também, tá? A gente está aqui agora acima da região de 0,618, que eu mostrei para vocês ali no índice do dólar. E qual vai ser a minha estratégia, então, pessoal? O que é importante a gente ficar atento aqui agora? A gente testou exatamente esses topinhos aqui, lá de 2016, ó. Foi novembro, foi dezembro, foi no janeiro de 2017, na verdade, né? É dezembro de 2016, janeiro de 2017, que a gente fez esse teste nessa região aqui. Então, o que é importante a gente ficar atento aqui agora para saber se a gente vai buscar aqui, ó, a gente tem um canalzinho, ó, tem esse canalzinho aqui para o índice do dólar, se a gente vai buscar esse topo nesse canal aqui, ou as regiões mais acima, inclusive, tá? Que a gente pode fazer, ou a gente vai começar a corrigir, tá, pessoal? Para mim, o que é importante aqui agora, ó, assim como a gente viu nessa região aqui embaixo, ó, nessa região aqui embaixo do índice do dólar. Vamos dar uma olhadinha aqui agora nisso, ó. Vou puxar para vocês aqui desse topo aqui, que a gente fez, ó, até aqui esse fundo, ó, a gente viu essa região de 0,618 aqui também, tá? Que a gente acabou aqui não conseguindo ficar acima, ficamos brigando aqui nessa região, mas a gente até pode puxar, deixa eu até puxar desse último fundo aqui, que é praticamente a mesma coisa, né? Não tem muita diferença, mas é uma região importante que a gente ficou brigando aqui, ó, no índice do dólar, né? Qual que é o momento que a gente tem que tomar cuidado aqui para o índice do dólar, pessoal? Que a gente vai ver que a coisa realmente vai desandar e que eu vou me dar conta aqui que realmente a chance do, né, do Bitcoin aí romper a massa histórica, enfim, isso vai estar encerrado para mim, tá? Se isso aqui acontecer, vai ser quando essa região aqui, que é uma resistência, ó, que a gente pode marcar aqui com uma região de resistência, tá vendo, ó, aqui, ó, vou marcar aqui esses quêndulos aqui. Quando essa região de resistência aqui para o índice do dólar virar um suporte, pessoal, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, acabou virando um suporte nessa região, a gente saber que essa tendência tem chance de continuar grande aqui, ó, então a gente começar a fechar, rompeu para cima, confirmou aqui, né, a gente fez uma confirmação aqui no semanal aí, ó, a gente pode ver que realmente daí sim a coisa vai ficar complicada, tá? E esse vai ser o momento que a gente vai aqui, eu vou saber que eu vou ficar, né, vou ficar pobre aqui, tá, pessoal? Então é importante você acompanhar isso aqui, tá? Se isso aqui, a gente conseguir romper para cima essa região aqui, essa região amarela, romper para cima, e conseguir fazer um suporte aqui nessa região, a gente vai ter a certeza que a gente vai entrar, né, muito alto aí, né, vai ter uma probabilidade muito alta, eu diria, não certeza, mas muito alta probabilidade de a gente buscar pelo menos aqui, ó, esse topo desse canal aqui no índice do dólar, tá? Algo que a gente não vê, não ia ver aqui há muito tempo, tá? E até eu poderia aqui, eu ia dizer para vocês, a gente puxar aqui uma projeção Fibonacci aqui, ó, desse fundo até esse topo aqui, ó, a gente pode ver que isso aqui poderia levar aqui, nesse primeiro alvo aqui, levaria o índice do dólar para casa aqui dos 118 pontos, tá, pessoal, se isso aqui acontecer. Então fiquem atentos aí, tá? Se a gente romper essa região aqui próxima aqui dos 104, tá, para o índice do dólar, se a gente romper isso aqui, conseguir confirmar o suporte, na minha opinião aí, pessoal, tá? A coisa vai desandar, daí a gente tem que realmente, a melhor coisa que a gente pode fazer aí é realmente estar dolarizado aí, né, isso aqui acontecer, porque com certeza aí as P500, os mercados, vão dar uma boa escorregada, tá bom? Mas a gente está numa região de resistência, com o euro aí, a Libra Externa, numa região importante aí de suporte, conforme eu comentei para vocês no último vídeo, tá, pessoal? Então tome cuidado aí, tá? Vai depender de fatores que realmente a gente não tem controle, eu realmente não sou especialista nisso aqui, mas é importante ficar de olho porque isso afeta aí o Bitcoin, né, de forma muito direta, tá, pessoal? Então fiquem de olho nisso aí, deixa o like para apoiar então o vídeo, a gente se vê aí muito em breve, qualquer novidade eu aviso vocês aí aqui no Grupo Telegram, tá bom, galera? Então um abraço e até o próximo vídeo aí. Tchau, 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 tchau.